2018, a maior erupção subaquática ativa de todos os tempos, pelo menos aquela que pudemos registrar oficialmente. Os cientistas acompanharam os terremotos que atingiram a área no oeste do Oceano Índico ao largo de Madagascar. Entre 2018 e 2021, mais de 11 mil terremotos atingiram uma pequena ilha chamada Maiote, entre Madagascar e Moçambique. O mais forte teve magnitude 5,9. Até então, essa área era bastante pacífica. Foram apenas dois terremotos registrados em 50 anos. Junto com terremotos regulares, havia também alguns zumbidos sísmicos incomuns, como terremotos em frequências muito baixas formando-se no solo. As pessoas não podiam sentir esses zumbidos na superfície, mas pesquisadores ao redor do mundo os descobriram e perceberam estarem relacionados à atividade vulcânica que ninguém notava que estava chegando. Algo estranho aconteceu. Aquela erupção subaquática criou um vulcão do tamanho de um arranha-céu gigante. Esse novo vulcão subaquático tem cerca de uma vez e meia a altura do One World Trade Center em Nova York, e é quase 10 vezes maior do que a Estátua da Liberdade. A área onde apareceu havia sido explorada em 2014, mas era quase plana, tranquila e vazia naquela época. Agora, existe um vulcão real, a cerca de 2.580 metros abaixo do nível do mar. O vulcão obtém seu magma de um reservatório superprofundo localizado a quase 55 quilômetros de profundidade. É o reservatório mais profundo de magma vulcânico que conhecemos. A Terra tem camadas, e a do meio é um tanto volumosa. É muito parecida com o recheio de caramelo e amendoim que muitos chocolates têm. A pesquisa mostra que provavelmente existem pedaços de crosta oceânica nas profundezas do manto líquido da Terra. Eles estão presos lá, criando grandes protuberâncias em algo que deveria ser uma camada lisa. Nosso planeta possui uma camada externa rígida. Ela inclui um manto superior quente e crosta fissurada. O manto se move e se agita o tempo todo, fazendo com que a crosta na superfície também se mova. Dessa forma, a crosta oceânica mergulha nas profundezas e faz com que enormes plumas de magma subam em direção à superfície do planeta. Os cientistas até encontraram um pedaço antigo do Oceano Pacífico, centenas de quilômetros abaixo da China. Se trata de antigos restos do fundo do Mar do Pacífico de muito tempo atrás, que foram puxados de um lugar muito abaixo da superfície terrestre para a zona de transição do manto. Essa laje rochosa que costumava estar no fundo do oceano é composta pela crosta e algumas partes sólidas do manto superior. A maior parte da atividade vulcânica em nosso planeta acontece onde nem mesmo a vemos, sob a superfície do oceano. Cerca de 70% de toda a atividade vulcânica acontece nos oceanos e principalmente na área do Pacífico Sul, com mais de 1.100 vulcões espremidos na região. Penhascos costeiros, cadeias montanhosas, solos e sedimentos que revestem os vales são apenas uma pequena porção das rochas em nosso planeta. Os oceanos se escondem muito abaixo da superfície terrestre. Entre a superfície da Terra e o núcleo fica o manto. É uma camada quente e espessa de rochas que se move e flui constantemente. Algumas centenas de quilômetros abaixo, há um lugar onde se formam os diamantes. À medida que se formam, passam por altas temperaturas e pressão, depois das quais eventualmente congelam. Assim, quando chegarem à superfície, os cientistas poderão explorar sua estrutura, descobrir como se formaram e entender melhor o que está acontecendo nas profundezas do nosso planeta. Graças aos diamantes, estudiosos perceberam que o manto era muito úmido e possivelmente continha muito mais água do que todos os oceanos da Terra. Nosso planeta está devorando seus próprios oceanos. À medida que suas placas tectônicas se movem, mergulham e se rebaixam umas às outras, elas arrastam grandes quantidades de água para o interior da Terra. A água abaixo da superfície do nosso planeta pode ajudar no desenvolvimento do magma e lubrificar falhas, o que na verdade torna mais provável a ocorrência de terremotos. A água é, na verdade, armazenada nos minerais. Ela é incorporada à crosta do planeta quando novas placas oceânicas se formam. Elas passam pelo processo de entortar e rachar à medida que são esmagadas sob outras placas. E grandes quantidades de água então penetram profundamente na crosta e no manto. Cientistas estudaram uma área que fica a 30 quilômetros abaixo da superfície. Eles calcularam que essas zonas puxam 3 bilhões de teragramas. Um teragrama é um bilhão de quilos. Qualquer oceano é como um mundo totalmente novo. Existem cenários incríveis abaixo da superfície. Magníficas cachoeiras, lagos, rios. Existem grossas camadas de sal sob o fundo do mar. Rios e lagos se formam porque a água do mar atravessa essas camadas e as dissolve, criando algo que se assemelha a piscinas. O sal dissolvido torna a água circundante mais densa. Essa água então se estabelece lá, o que eventualmente forma lagos ou rios subaquáticos. Mas também existem cadeias de montanhas, trincheiras, desfiladeiros. Há um desfiladeiro no mar de Bering com mais de 2.600 metros de relevo vertical. Isso faz com que o Grand Canyon pareça muito menor do que é. Já que o cânion subaquático é quase 760 metros mais profundo. As partes profundas do oceano são muito frias. A temperatura da água pode ser de cerca de 4 graus Celsius. Mas, no fundo, a água pode ficar muito quente. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar. Essas fontes estão localizadas nas bordas das placas tectônicas. A água que elas liberam pode atingir temperaturas de até 400 graus Celsius. Mas a pressão em tais profundidades é muito intensa. Tão intensa que nenhum ser humano pode suportá-la. Ainda assim, é a pressão que impede a água de ferver. A profundidade do oceano é em média 3,7 quilômetros. As ondas de luz ainda podem chegar até 1.000 metros, embora em uma quantidade muito pequena. Então existem muitos mistérios escondidos abaixo desse ponto, que permanecem na escuridão total. A parte realmente iluminada do oceano vai até 180 metros de profundidade. Embora o sol nos ilumine, a maior parte do nosso planeta está sempre às escuras. E tudo por causa dos oceanos, que cobrem mais de 70% do nosso planeta. O som mais alto que veio de um oceano e um dos sons mais altos já registrados veio de um terremoto. Foi tão alto que pesquisadores o detectaram por sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância. Houve uma atividade sísmica que fez com que o solo congelado se rompesse. O manto de gelo da Antártica é maior do que a parte continental dos Estados Unidos e do México juntos. Um grande iceberg da Antártica contém mais de 20 bilhões de galões de água, o que poderia fornecer água para um milhão de pessoas por cinco anos. Os humanos geralmente podem beber gelo marinho, embora não possam beber água do mar. Conforme o tempo passa e a idade do gelo avança, a salmoura presa entre os cristais de gelo é drenada. Dessa forma, o gelo fica doce o suficiente para ser consumido. Se todos os mantos de gelo e geleiras que temos na Terra derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria mais de 80 metros, o que é apenas um pouco menos do que a Estátua da Liberdade, com a altura de um edifício de 26 andares. Os moluscos vivem o suficiente para nos contar mais sobre o passado dos oceanos. Moluscos podem viver mais de 500 anos. Para aprender mais sobre uma árvore, é possível analisar seus anéis para ver quantos anos ela tem. Para saber a idade de um molusco, você pode examinar os anéis dentro de sua concha. É também assim que os cientistas obtêm informações sobre o oceano, o clima e tudo mais. Os moluscos podem ajudar a ter um vislumbre do que aconteceu há cerca de mil anos. A Terra não tem quatro, mas cinco oceanos agora. O novo é chamado de Oceano Antártico e foi oficialmente reconhecido há apenas alguns meses. Faz fronteira com os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Então os cientistas ainda não entraram em acordo se ele é realmente um novo oceano ou apenas parte das regiões mais frias desses três. Não dividimos oceanos apenas em mapas. Cada um tem condições diferentes para espécies marinhas únicas. Por exemplo, o Oceano Antártico tem focas leopardo, orcas, baleias mink, pinguins imperadores e outros animais que vivem em mares gelados. É também o lar de crio, pequenas criaturas que se parecem com camarões e servem de alimento para muitos animais maiores que vivem ali. A vida em nosso planeta começou há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ainda é um mistério como e quando exatamente, mas algumas teorias dizem que a vida poderia ter surgido nas profundezas do oceano. Alguns anos atrás, os cientistas encontraram tubos microscópicos e filamentos dentro de rochas formadas há cerca de 4 bilhões de anos. Essas rochas são fragmentos da antiga crosta oceânica. Além disso, esses minúsculos tubos de filamentos são semelhantes a micróbios que ainda podem ser encontrados em fontes hidrotermais em partes profundas do oceano. A ideia é que essas células encontraram condições de se manter vivas em minúsculos poros rochosos dentro das chaminés dessas aberturas e deram início à incrível aventura da evolução da vida em nosso planeta. A Terra tem três camadas principais. Duas fazem parte do núcleo, uma densa e quente chamada de núcleo interno e a camada derretida do núcleo externo. Aí vem o manto e depois há uma crosta fina, a superfície que abriga toda a vida que conhecemos. Pelo menos era isso que nós pensávamos, pois agora os cientistas descobriram uma nova e misteriosa camada localizada dentro das profundezas do núcleo interno. O núcleo interno da Terra tem aproximadamente dois terços do tamanho da Lua e é composto por níquel e ferro sólidos. Ele é super quente. A temperatura no centro do nosso planeta é a mesma da superfície do Sol. O núcleo externo pode alcançar quase 5.500 graus Celsius. É difícil explorar essa parte, pois não conseguimos ir até lá. É como olhar por uma janela muito suja, com mais de 5.000 quilômetros de metal derretido e rochas. Mas temos experimentos laboratoriais feitos em rochas aquecidas e pressurizadas, sinais de ondas sísmicas e modelos computadorizados. Quando um terremoto acontece, ele emite ondas sísmicas. Essas ondas viajam pelas camadas em uma velocidade diferente, dependendo da direção para a qual vão e do material por onde passam. Nesse novo estudo, uma equipe de cientistas analisou um conjunto de dados de 100.000 terremotos profundos. Alguns deles aconteceram a mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Quando um terremoto acontece em um lado do nosso planeta, os cientistas rastreiam suas ondas até o outro lado. Elas mudam quando vêm para o outro lado, então os cientistas tentam entender por que tipos de materiais elas passaram. Eles encontraram uma nova camada no núcleo do nosso planeta graças aos terremotos. Normalmente, as ondas sísmicas viajam pelo Equador, mas depois desviam e partem para direções diferentes, cerca de 60 graus para o lado. Quando as ondas passam pelo núcleo interno, indo do norte ao sul, elas viajam mais rápido do que as que passam através do núcleo paralelamente ao Equador. É importante entender o núcleo, pois ele cria nosso campo magnético, que por sua vez, protege o planeta de coisas como ventos solares, que são aquelas partículas carregadas que saem do sol. Nos anos 60, descobrimos que a Terra pulsa a cada 26 segundos. É como um relógio ou um batimento cardíaco gigante. O chão está tremendo levemente, mas na maioria das vezes nem sentimos. No entanto, os pesquisadores ainda conseguem rastrear isso. Alguns acham que a plataforma continental vem como uma enorme quebra de onda abaixo dos oceanos. Por exemplo, a parte mais alta da América do Norte fica sobre uma profunda planície abissal. Uma teoria diz que as ondas atingem esse ponto, produzindo pulsações regulares. É como ter todos os tipos de bateria. Você precisa bater em todas com as mãos e esbarrar acidentalmente naquele ponto que produz aquele som harmônico para sacudir nosso planeta inteiro. Se essa teoria for verdadeira, temos sorte por não haver muitos pontos como esse capazes de sacudir a Terra. Outros cientistas acreditam que a pulsação acontece porque existe um vulcão perto de um ponto crítico, a ilha de São Tomé, no Golfo do Biafra. Você está caminhando, correndo, saltando, mas quando para, sempre dá aquela sensação de que você está inerte. Na verdade, você está se mexendo mesmo quando está parado feito uma estátua, pois o nosso planeta está sempre em movimento. Dependendo de onde você estiver, pode estar girando pelo universo a mais de 1.600 km por hora. Se você estiver no Equador, se moverá mais rápido ainda. Digamos que você tenha uma bola de basquete girando sobre o seu dedo. Olhe para o Equador dela. Qualquer ponto dessa linha tem muito mais a percorrer em um giro do que qualquer ponto próximo do seu dedo. Isso significa que a parte do Equador está se movendo com mais rapidez. A Terra é um planeta que se recicla o tempo todo. O chão sobre o qual pisamos é reciclado. O ciclo das rochas do nosso planeta transforma rochas de um tipo em outro. Esse ciclo nunca para. As profundezas do nosso planeta estão cheias de magma. Quando ele emerge para a superfície, endurece e se transforma em rocha. Processos tectônicos, como atividades vulcânicas, terremotos, formação de montanhas e todos os outros processos que moldam a superfície do nosso planeta, fazem essa rocha emergir do núcleo terrestre. Quando a rocha está sobre a superfície, a erosão amolda e apara suas pontas. Depois, essas pequenas partículas sedimentam. Toda a pressão que vem de cima compacta as partículas, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito. As rochas sedimentares também podem acabar bem no fundo da superfície terrestre. Como há muito calor e pressão, elas são cozidas, se transformando em rochas metamórficas. Elas podem voltar mais uma vez para a superfície ou acabar sendo corroídas. Às vezes, as placas da crosta estão se empurrando uma sob a outra. E assim, as rochas acabam se transformando em magma de novo. Até agora, exploramos apenas 5% dos oceanos. Então, o próprio oceano e a vida abaixo do fundo do mar ainda são um mistério. Os sedimentos que estão no fundo dos nossos oceanos abrigam diferentes micro-organismos que vivem em profundezas de até 2,5 km abaixo do leito marinho. Há micróbios escondidos nas profundezas de rochas vulcânicas abaixo do fundo do mar de parte do Pacífico, sob 265 metros de sedimentos. A biosfera debaixo do fundo do mar está crescendo extremamente devagar comparada à vida sobre a superfície. A divisão celular acontece a cada 10 a 1.000 anos. Mas tem alguma coisa diferente no eixo terrestre. As mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, principalmente em regiões como os Himalaias e o Alasca, fizeram o eixo mudar. Nosso planeta tem dois tipos de polos. Os primeiros são os polos magnéticos sul e norte. Eles afetam os satélites e a navegação. O eixo sobre o qual a Terra está girando é outro tipo de polo. Ele mudou um pouquinho com o tempo, mas não sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores perceberam que há massas de água em movimento empurrando o eixo da Terra para o sentido leste. Pegue uma bacia d'água como exemplo. Se você estiver movimentando ela para trás e para frente, o peso da água se moverá para toda parte. Algo parecido está acontecendo em nível planetário. Não importa o quão grande seja o terremoto, nenhum humano poderia sentir a Terra tremer no lado contrário da Terra, embora algumas pessoas afirmem ter sentido. Em 2013, houve um terremoto perto das Ilhas Curilas, com magnitude 8,5. Esse terremoto teve 650 quilômetros de profundidade. Foi tão forte que quem morava na Austrália relatou ter sentido o chão balançar. O terremoto mais forte aconteceu no Chile em 1960, com magnitude 9,5. A zona de ruptura se esticava de 500 a quase mil quilômetros pela costa do país. Terremotos com magnitude 10 ou mais não podem acontecer. A magnitude depende do comprimento da falha onde o fenômeno ocorre. Quanto maior a falha, maior é o terremoto. A falha é uma rachadura em alguma parte da crosta do planeta. Ela tem rocha dos dois lados e ela se sobrepõe. Ainda não encontramos uma falha comprida o suficiente para gerar terremotos com magnitude 10 ou mais. Se isso acontecesse, o efeito se estenderia por grande parte do nosso planeta. Um terremoto com magnitude 12 exigiria uma falha maior que o nosso planeta. Um lado da Terra está ficando mais frio que o outro. O planeta tem um sistema que o mantém quente por dentro. O interior vermelho, quente e líquido na profundeza da superfície. Ele gira e, ao mesmo tempo, gera um campo magnético e a gravidade. Assim, o núcleo terrestre prende a atmosfera perto da superfície do planeta. A Terra também absorve calor do Sol e grande parte dele fica na superfície. Esse calor não se espalha igualmente em todas as partes do planeta. Um lado dele, o hemisfério pacífico, está perdendo calor mais rapidamente que o outro, o hemisfério africano. Isso acontece porque o solo prende mais calor que a superfície debaixo do oceano. O fundo do mar é muito mais fino que a massa terrestre. Outra coisa, a temperatura causada pelo calor que vem de dentro da Terra está diminuindo, por causa da enorme quantidade de água gelada acima dele. As nuvens não são apenas pedaços fofinhos e distantes de algodão. Elas pesam mais de 500 mil quilos e ajudam a regular a temperatura do nosso planeta. Se pudéssemos pegar todas as gotículas de água que estão nas nuvens e trazê-las para a superfície, daria para cobrir o planeta com uma camada de água tão fina quanto um fio de cabelo. Apesar de parecer pouco, essa água é crucial para o nosso clima. Estaremos fritos se não fossem as nuvens. Uau! Algo não está certo. Tudo parece... instável. Definitivamente não é um terremoto. E na verdade está piorando. As nuvens parecem se mover mais rápido do que o habitual. E os animais estão entrando em um frenesi. A âncora de notícias aparece na TV em um tom alarmado e diz Bom dia! Lamentamos interromper seu programa. Cientistas acabaram de descobrir que a rotação da Terra tem flutuado a um ritmo incomum. Um grupo de especialistas acredita que a Terra está aumentando sua rotação a cada segundo. E eles desconhecem a razão. Mesmo que a Terra aumentasse sua velocidade em 1,5 km por hora, o dia só ficaria cerca de 1,5 minuto mais curto. Nós realmente não sentiríamos isso. E você poderia continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas à medida que a Terra gira mais rápido, nossos corpos, que estão ajustados a um dia de 24 horas, teriam dificuldade em tentar lidar com isso. Se você mora perto da linha do Equador, isso significa que a rotação da Terra está indo mais rápido do que nos polos Norte e Sul. A área perto da linha do Equador precisa de mais tempo para completar sua rotação completa a partir do ponto de partida. Vai ter mais chuvas do que o normal. A rotação da Terra mantém o clima consistente e equilibrado para que nada anormal aconteça. Mas como a Terra está se movendo tão rápido, o clima está alterado. Começaremos a ver mais tempestades e mais dias onde é mais confortável ficar em casa tomando um chocolate quente. Mesmo que pareça estranho, todos conseguem manter suas atividades diárias. Mas se a Terra pegasse alguma velocidade e se movesse a 45 metros por segundo, o dia seria reduzido para apenas 22 horas. Isso meio que faz você sentir a diferença de fuso 24 horas por dia, sete dias por semana. Toda empresa trabalha com um horário de 24 horas por dia. Portanto, tirar até duas horas pode ter efeitos catastróficos na economia mundial. Todo o calendário terá que mudar e se ajustar ao novo horário. Os designs dos relógios mudarão com a nova meia-noite, que será substituída pelas 10 horas. E a cada semana, as horas serão encurtadas. Então não haverá uma maneira adequada de dizer as horas, exceto pelo pôr do sol e nascer do sol. O clima continuará piorando cada vez mais, fazendo parecer que a chuva nunca vai parar. Os animais que dependem de padrões climáticos não saberão mais como se portar. Imigrações em massa ocorrerão de quase todas as espécies de animais. Bandos de pássaros estarão voando por toda parte e chegarão a lugares onde normalmente não iriam, afetando toda a cadeia alimentar e ecológica. Bosques, selvas e outros lugares onde os animais vagam são mantidos em equilíbrio adequado quando não são afetados por humanos. Se chover constantemente em certas áreas, as inundações forçarão os animais a se mudarem para outros territórios e competirem com os predadores da área. Se a Terra aumentasse a velocidade todos os dias, e então subirem uma balança no Ártico, lhe diria que você pesa 81 quilos. Mas ao redor da linha do Equador, você poderia pesar cerca de 80 quilos. Isso devido à força extra que se opõe à gravidade naquela área. Com a Terra girando mais rapidamente, todas as companhias aéreas ao redor do mundo terão que parar, já que os sistemas de radar enlouqueceram e o clima está muito perigoso para voar. Todo mundo precisa se locomover de carro. Os satélites estão posicionados de tal forma que é crucial que permaneçam onde estão para devolver sinais para nós. Por causa do que está acontecendo, os sinais de Wi-Fi e televisão não conseguem nos alcançar. As comunicações ao redor do mundo acabarão sendo curtas e lentas e, eventualmente, teremos um apagão total da comunicação. Os navios deixarão de operar e o comércio global entrará em colapso, adicionando danos extras à já falida economia mundial. Os ventos ficarão mais fortes e rápidos do que o habitual, o que significa que as temperaturas mudarão. Tempestades como furacões serão mais fortes do que nunca e terão mais energia para a destruição. E, ainda assim, a 160 km por hora, o Equador será engolido pela água. A bacia amazônica e pequenas ilhas agora submergirão completamente em cerca de 15 metros de água. A maior parte da vida vegetal estará em perigo, especialmente na linha do Equador. Com a floresta ameaçada por inundações, mais ambientes animais estarão em perigo. As árvores e plantas não sobreviverão a tantas inundações. Se a Terra girasse tão rápido que as horas agora fossem reduzidas para 15, provavelmente sentiríamos que estamos sempre em um avião a jato passando por turbulência. Seria impossível dormir se a Terra continuasse ganhando velocidade a cada segundo do dia. Nessa velocidade, os dias teriam cerca de 7 horas de duração, assim como as noites. O mundo inteiro seria inundado, exceto os pontos mais altos das montanhas de maior altitude. Se isso acontecer, os humanos provavelmente acabarão lá, se agarrando aos últimos pedaços de terra restantes. A maior parte da vida animal também será extinta. E à medida que a Terra girar cada vez mais rápido, a crosta perderá sua durabilidade, permitindo que terremotos mais frequentes e fortes aconteçam. Vulcões entrarão em erupção por toda parte, mesmo que estejam submersos em água. E continuará assim por um bom tempo. Muitos grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis, vulcões e até mesmo derretimento de mantos de gelo, aceleraram a velocidade da Terra em milissegundos. Então, com a velocidade da Terra aumentando continuamente, esses desastres naturais farão o planeta ir ainda mais rápido. Mesmo que sejam apenas milissegundos, já bastam para se ter grandes consequências. A Terra agora está girando a mil e seiscentos quilômetros por hora. E enquanto está sentado com o resto dos sobreviventes, você se sente levitando um pouco. Você verá pequenos seixos e pedras flutuando a centímetros do chão. As nuvens acima de você estão passando como estrelas cadentes. O ar é espesso de umidade, já que a água está subindo para o topo, formando nuvens espessas prontas para chover. Mas, como a gravidade é mais fraca, parte da chuva está suspensa no ar. Muitos objetos pequenos estão flutuando como se você estivesse no espaço. Os dias e noites não serão maiores que algumas horas. Nesse ponto, o mundo inteiro estará inundado e 80% da crosta terá desaparecido. Se continuar por mais tempo, não haverá seres vivos por perto, provavelmente exceto criaturas microscópicas capazes de suportar condições extremas e adversas. A Terra precisaria girar a aproximadamente 28.300 km por hora para que a gravidade fosse cancelada e as coisas começassem a flutuar. Nesse ponto, toda a água do oceano subirá e parecerá chuva ao contrário. As grandes rochas montanhosas se separarão do leito rochoso e levitarão acima do solo, parecendo pequenos planetas no espaço. A Terra agora está girando 17 vezes mais rápido do que o habitual, o que faz com que uma rotação completa em torno do seu eixo leve apenas 84 minutos, em vez de 24 horas. Se você conseguir ficar tanto tempo, literalmente verá os dias e as noites passarem em um instante. Você também estará flutuando sem rumo no céu, esbarrando em rochas e outras superfícies. Você não reconhecerá mais nada. A crosta terrestre está rasgando, expondo o magma que está abaixo. Portanto, pousar no chão não é uma opção. Você verá o espaço sideral à medida que subir. Você não saberá o quão rápido está indo, mas tudo o que saberá é que provavelmente é o único humano que resta nesse mundo giratório. A Terra acabará girando tão rápido que o resto das camadas começará a descascar, expondo o interior da Terra. Ela começará a se espremer do núcleo até se tornar semelhante a uma panqueca. Nada pode sobreviver neste momento. Tanto calor será produzido a partir do núcleo que o planeta aquecerá como um micro-ondas. Toda a água desaparecerá e parecerá um ponto vermelho no sistema solar. E assim que começar a se aproximar da velocidade da luz, o tempo congelará. As rochas e elementos flutuantes não se moverão e acabarão sendo distorcidos. E com esforço suficiente, a Terra acabará se transformando em um buraco negro. Claro, nada disso vai acontecer. De acordo com os cientistas, a Terra provavelmente desacelerará sua rotação. Desde que a Lua entrou em cena, a Terra vem desacelerando em cerca de 6 km por hora a cada 10 milhões de anos ou mais. Isso é devido à atração gravitacional da Lua sobre o nosso pequeno planeta azul. Provavelmente continuará assim. Mas, ei, por que tanta pressa? mas, não, éONS ou menos. Se称ogra só nos atrasa.